E vem cá, quando você chegou no país, você conhecia alguma coisa já e tal, porque você falou que teu avô te contava algumas coisas. O que mais te impressionou, assim, quando você chegou, que você se deu conta que você estava morando ali, que você não imaginava que fosse daquele jeito? Quando eu vim a primeira vez para visitar, eu lembro de Tel Aviv, porque eu cheguei logo em Tel Aviv, né? O aeroporto aqui fica em Tel Aviv, então em Tel Aviv tem uma orla e tem umas palmeiras e tal, e eu não imaginava nada disso. E isso daí me surpreendeu, achei super legal, eu gostei muito do clima lá. E depois eu fui para Raifa, que é uma cidade totalmente diferente, porque o Amit morava em Raifa nessa época, então foi bem diferente. E do país, assim, foi muito legal ver as coisas diferentes, exóticas, o deserto, a parte do norte, enfim. E foi legal também porque o país já é muito pequeno, então deu para viajar e deu para conhecer bem o país. Já fiquei um mês aqui na primeira vez. Então não foi assim uma coisa muito de... Você não foi uma coisa assim de tipo, você teve pressa para ter que conhecer muita coisa, você teve um tempinho para poder degustar um pouco mais. Eu tive um tempinho para conhecer o país e também sempre tem em Israel essa coisa da segurança, as pessoas acham que não é seguro aqui, eu também achei que não era seguro, mas aos poucos, conhecendo o meu marido, conhecendo a história do país e sabendo dele como é aqui, eu também vi o quanto, o quão o país é seguro. Eu acho que chegando aqui eu vi mais ainda o quão o país é seguro. Tchau. 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 Tchau.